Caralho, tá com frio não? Tô, tá com frio, vou ter que pôr o corta-vento. Caminho dos Andes, 11 horas da noite, sexto pra sábado, bora lá. Dois dias pesado de trampo, não tava aguentando nem comigo, mas combinado é combinado, vamos ver se dá certo. Se não quebrar hoje, vai ser difícil quebrar em outra oportunidade. Bora lá. O Caminho dos Anjos é uma volta que se inicia em Passa 4 e também termina na mesma cidade. Mas como moramos em São Lourenço, fizemos o treino de forma direta e saindo daqui de São Lourenço. Com o início bem tranquilo, aos 25 quilômetros, se chega no Bar do Zé, bairro do Mocém. Lugar super agradável e pessoas que atendem muito bem. Muito legal esse lugar aí. Após esse local, algumas divergências no caminho, mas isso falaremos mais adiante. Logo, se inicia a Serra do Palmital, que é a primeira serra com visuais incríveis que dá acesso a Passa 4 e por onde passa a corrida que é muito legal, o Big Biker. Uma descida de uma serrinha de uns 2 ou 3 quilômetros, logo se chega em Passa 4. Fizemos um lanche e onde praticamente cada esquina tem uma bica de água. Na saída de Passa 4, mais uma serrinha, a do Ibama. Lugar também de visual incrível. Em outro vídeo aqui do canal, tem o segmento Itamonte, topo da serra, até a divisa com a lagoa. Se liga nesses vídeos anteriores aí, que você vai entender o que é essa serra. Seis e dez da manhã, Caminho dos Anjos, uma pernada só, virando a serra de Alagoa. Falta pouco. Só os Garcia agora pra gente subir. E ali, esquerda, Caminho dos Anjos. Parque estadual da Serra do Papagaio. Olha o frio. Não vai ter visual hoje, mas tá bom, viramos numa hora muito boa. 1.600 metros de elevação e viramos sentido Parque Estadual, passando na frente do Pico Santo Agostinho, um dos lugares mais altos aqui da Mantiqueira, com acesso também à lagoa. Olha aí o pontinho importante, esquerda aqui, Parque Estadual, Serra do Papagaio. E à direita, a gente vai descer pra Alagoa. Agora tem uma descida bem íngreme, pezinho de moleque. A galera já conhece bem aí. Ainda falaremos muito aqui sobre Parque Estadual da Serra do Papagaio. Mas agora é essa descida, muito íngreme, perigosa. E depois um trecho até chegar em Alagoa. Tomamos um bom café da manhã, aqui em Alagoa, cidade de um dos melhores queijos do mundo, e pertimos sentido a Eruoca. Esse caminho, algumas divergências também. Tem uma estrada principal que vai de Alagoa pra Eruoca, mas o caminho, na verdade, é pela direita do rio. E algumas bifurcações mandam novamente pro Estradão. Se liga nesse ponto pra tá passando aí pela essa direita, que tem lugares lindos. E além de ser o caminho certo, começam os visuais do Guardião da Eruoca, o Pico do Papagaio. Cerca de 32 quilômetros separam a Lagoa de Eruoca com visuais cada vez mais bonitos desse monumento da natureza. 9h24 da manhã, a gente tá em Eruoca, saímos 11h30 de São Lourenço. Chegando aqui pra fazer um lanche. Subi os garcinhos. Bora lá. Que super boa essa padaria. Depois de um café maravilhoso, ainda encontramos os amigos aqui na Praça de Eruoca, na frente da igreja, que é muito legal antes de iniciar as subidas, né? Pedal Caminho dos Anjos numa batida só. Bora, Thayel? Bora. Subiu os garcinhos agora. E aqui... Falta só 80. Só 30 até vai prender. E ali tá a Eruoca. o segmento vai até o alto lá. Mirante por do Sol. Sobe os garcinhos. Aquela subida suave. A gente vai tentar mostrar daqui a pouco. Mas é isso. Bora lá. Tentar finalizar aí. Valeu. Daqui a pouco a gente já... entra ali. Tentar respirar um pouco. E ver o que que dá. Bora zerar, né, Thayel? Bora. Vamos ver aqui como que tá. 155 quilômetros saindo de São Lourenço. E agora... a partezinha mais inclinada. Vamos ver o que que vai dar daqui a pouco. Mais um segmento que tem o vídeo aqui no canal. Se liga lá e... pra entender o que é a parte mais difícil do Caminho dos Anjos. pontos aí com 30,3% de inclinação. Os dois primeiros trechos muito longos. Muito íngremes. Mas... que com o escalçamento do pé de moleque não sei se fica mais difícil ou mais fácil. Mas é uma grande subida. E aí... a logística tem que ser muito bem feita. alguns dormem no Casal Garcia que é um restaurante maravilhoso. Um hostel de muito boa qualidade. E... chega na Cachoeira que é uma das mais bonitas aqui da região. Até a cidade de Baipendi não são muitos quilômetros. Mas pelo que pode se perceber lugares bem lentos. Mesmo na descida. depois que vira a Serra dos Garcias. Então... se você for fazer o Caminho dos Anjos se planeje é... pra poder atravessar esse local de Airooca até Baipendi é... em um dia pelo menos de dia que é um lugar que não dá pra passar a noite não. E aí... chega depois dessa segunda parede é... lugares é... com mais um pouquinho de inclinação mais curtos com bastante inclinação mas de onde já começa a se avistar é... da... do lado esquerdo o Pico do Papagaio e o Vale dos Garcias até chegar lá na Cachoeira dos Garcias. Desse ponto pra cima já se inicia o Parque Estadual da Serra do Papagaio com alguns lugares com uma boa inclinação algumas erosões e trechos bem técnicos. mas com uma energia que eu nem sei explicar lugar fantástico acho que essa é a última testa aqui, né? até virar continuamos a subir mas olha só galera não se esqueça de se inscrever aí no canal compartilhar nossos vídeos e dar um like aí pra gente tá podendo mostrar esses lugares aqui perto de São Lourenço cada vez de um jeito melhor pra vocês se gostam aí do conteúdo dá essa moral pra gente aí beleza? aperta o joinha lá e assim a gente finaliza essa grande serra mas que no final a recompensa é todo esse visual do Mirante Pôr do Sol nesse ponto tem altitude de 1900 metros aproximadamente e daí pra frente teoricamente é só descer mas só descer o Nirvana não é pra qualquer um se liga aí nas próximas imagens pegue informações com as pessoas que passaram por pouco tempo pra não ser surpreendido com essa descida que é bem difícil mas que tem também sua recompensa nas paradas pra recuperar as mãos só foto top e aí Vamos lá. Já no meio da serra, bom pontinho para hidratação, já que foram muitas horas até esse ponto. Mais uma testinha no meio dessa descida gigante, mais alguns quilômetros fincados, mas no fim dos nirvanas vem os pontinhos com muita inclinação, como esse Morro do Busto. Aí no meio desse sobe e desce, sempre muito íngreme, vem elas, Cachoeira do Inferninho, Cachoeira do Cachão Branco e até se aproximar do espraiado do Gamarro. Com o fim das grandes subidas e as mais difíceis, daí logo se chega em Baipendi, Cachambu e pela estrada real sentido São Lourenço. Nesse pedal a gente fez um cortezinho em São Lourenço, porque a gente já estava cansado, mas é isso. Está aí esse grande pedal Caminho dos Anos.